Eu aposto só um rachinho aqui para a gente entrar no castelo aí primeiro. E aí tropinha, como é que vocês estão? Vocês estão bão de maraconta? Hoje estamos aqui para uma aventura no Roblox. A gente vai explorar aquele castelo assombroso ali na frente dele. E o humano rio. Bora se achar. Vou chegar no final primeiro. Bora, bora. 3, 2, 1, 1. Speed run agora. Speed run. Speed saco. Ah, que lindo. Cara, vai só nos parkoura. Ah, vou mariar também na cara. Viu o Majar? Então você fica para trás. Oh, morri também. Ah, Majar. Ah, Majar. Ah, Majar. Majar subir esses games. Ah, Majar não é bom. Se você é Majar, nós não paramos. Tô tentando achar esse sapo que ela ter a bola de nele, né, pessoal? Bola de nele, não é bola de... 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 De laguna. Lá, bola de pelo, tá ligado? Igual gato. E aí... Toca de... Oi, ia. Censura, hein? Não, eu pulei, cara. Começou me roubar já, ó. Eu não gostei. Ah, lá vai. Que tá beijando a menina aqui, hein? Que bem, eu quero. Censurado. Olha que porra, gente. Nossa, sapato de calava. Cadê você, gente? Cadê você? Tô esperando aqui, ó. Tô no checkpoint. Eu pareço uma chimela na minha cabeça, família. A cabeça de machimela. Não espere não, meu filho. Vem cá, sou. Vídeo é pra subir, né? Vou pegar racha. Quero ver, é só uma máquina. Eu chego lá primeiro. Você falando de racha, é racha bonitinha, rapaz. Sabe a cara de sem graça. Ah, não é racha. Não é racha. Raja, hein? Trocar um papo com o João Kleber ali. Olha, troca a cara do... A cara da arena. E aí, João Kleber? Ah, do nada é pro... João Kleber. Como é que faz aí na... Como é que tá aí na... 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 Em um instante. Mixo morrendo no final, cara. Morrendo no final. Tá suave? Então, tô suave também. Tô... Tô ganhando. Tem uma cara aqui no racha. Vídeo, vó. 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 Por que eu tô rindo desse? Eu vou... Não. Eu morri. Meu pastor, por que eu tô rindo desse? Eu morri também. É a racha. Lembra isso que a racha. A récha nem tá esperando. Tô no final, tô no final. Será que dá, família? Será que vai? Será que vai? Nesse momento que vocês digitam. Bora, CBX! Ai, isso, família. Isso, família. Bora, bora. Bora que bora. Bora que bora. O que é Speed One? Essa aventura no castelo aqui, família. Tá muito divertido. Tá pra lá, ué. Tá aprendido. Cadê as bolas? Nossa, que medo, velho. Do tamanho disso. Se pega na jaca, já era, menino. Só banana do Kandan. Nossa, nossa. Já tô na cidade do Sino, viu? Eu já tô na cidade do Sino. Tá ligado, né? Corre, eu tô melhor aqui antes agora, Renan. Cuidado, hein. Segura, hein. Segura que esse BX Game tá insano agora, hein. Só tiver de narratural visor, rapaz. Joga na cara, eu não sei jogar. Isso aqui é o K1 extraterrestre? Mano, que bizarro. Pior que é minha, tá ligado, hein? Ai, 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 que é o fantasma, que é o fantasma. Tá amarrado, eu não sei Jesus. Tá arrepreendido. Tá arrepreendido, eu não sei Jesus. Eu possedei, corre. Nossa senhora que medo. Nossa que medo. Eu possedei. Sai, sai. Crindo dos pais, crindo dos pais, sai. Sai, 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 sai. Nossa. Nossa. Que? Ó, troca pra que. Você que vai entrar no Descastela que fica um ano igual seu BX nessa fase aqui, ó. Ó, pega, pega. O fantasma me pegou, véi. O fantasma me pegou, véi. Oxente, fantasma é o que que você... Véi, eu também não sei não, mas me pegou. Oxente. Ó, troca. O fantasma é uma mulher aí. Já eu era. Olha isso. Vou pegar a tocha aqui no chão e evite o gato que o gato é feio. É isso aí, ó. Só com a tocha. É que lugar tenebroso, família nublada, clima de tempestade. Chama inteira na poça não. Será que deve ter uma velha coisa? Me fala um YouTube famoso de Roblox aí, ô... E o... Famosasso mesmo. Famoso? É, de Roblox. É... Famoso ou famosa? Tem mulher também? Tem. Tem um aí que tá bomboando esses tempos, um atal de lunuca. Luneta? Lunuca, alguma coisa assim. Que ônha. Só com Roblox. Só com Roblox. Família, se vocês gostaram, se vocês estão gostando do vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal, por favor. Meu canal é pequeno, tô começando agora. Quem puder me dar uma força aí, ó. Vai me ajudar demais, família. Conto com vocês. De vez em quando, ele faz um short maluco aqui, falando de política. Outros falando de Felipe Neto. Outros ensinando a como abrir um torneio. É, pô. É... 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 Tutoriais. Acontece, acontece. Como andar, como falar, como beber água, como encher um agarroco de água, como beber água. São coisas úteis. Como ligar um ventilador. Apedito de quem? Apedito de quem que eu ensinei como ligar um ventilador, hein? Nem aqui não foi. Não, nem foi. Apedito de Rian. Ô, nossa. Tem mais aventura aqui pra frente? Como é que passa dessa porta aqui? Vou te dar uma folha. Tem que pegar a tocha aí no chão e acender nos bagulhos. Ah, mentira. Sério. Mas não tem tocha aqui. Não tem tocha aqui não, velho? É assim, lá no começo, lá no final da ponta, tu. Quando tu passar o bagulho da ponta do laser lá, tem uma tocha lá, já vai puxar. Porque tem uma tocha na mão de uma pessoa aqui, ó, talvez. Não, é uma tocha aqui que tá no chão. Então, só tem a que tá na mão da mulher aqui, ó. Tá na mão da menina. Aperta no 1. No 1? Ah, tá. Tem que acender o quê aqui? Ah, aqui, aqui, aqui. Mergulho. Deixa a escolha de um cara, rapaz. Então, caramba. Pior que eu tô nos caixas, olha, eu tô fazendo fogo ali aqui, velho, que eu tava difícil. Essa precária situação. Só quem tá gostando dessa aventura, já se inscreva no canal, família, que essa aventura tá muito insana, hein. A tocha é o Natakon. Eu tô pique corredor de... De Olimpíada. E quem não tá gostando, se inscreve no canal. Se inscreve no canal também. E aqui, esse lugar aqui? Trata de quê? Da hora, velho. Ô, seu bichinho. Ué? Eu tô aqui tentando passar do laser aqui, faz umas de uma hora mesmo. Você tá dentro da passada desse aí? Ah, esse interior aí não vale nada, não. Vou pegar aqui, senhor. Vão pra aí, velho. Tem que não passar, não, seu bichinho. Ai, que não deu ruim. É difícil. É difícil, mas não é possível, não, cara. Relaxa, não vou passar aí. Eu garrei o braço aqui, Viana. Tá preso. Esse bicho de game está preso. O Meliante está me jogando sobre o Roblox. Ah, você tá em cima, tá em cima, hein. É, consegui passar do laser. Ah, não, mas no último eu morri, não acredito assim, não. É aqui embaixo, aqui embaixo, tem sofá. Vou matar uma baranóia. Vou matar uma baranóia. Que que vem em cima? Não, não, não. Liga pro interior ou não? Eu sentei, Viana. Como é que eu levanto? Eu dá um pulo. Eu levanto, eu sentei, Viana. Eu liga um pulo. Ah, tá. Olha pra cima aqui. Como é que sinto, então? Ah, só chegar perto. Dá uma descansada aí, família. A bonequinha. Você tá com, tá cansado, já tá aqui. Olha pra trás, você vai me sim, pra cima. Você tá aí? É, raça. Oxi, que bicho é esse, velho? Que mutante esquisito. Vou tacar fogo nisso. Por que tem duas passagens, viado? Nossa, na verdade só tem uma, que é a escada, não é isso? Então, tem aqui a esquerda. Nossa, que bicho perigoso. No caso, essa interior é só pra tu perder tempo. Qual que é melhor passar? É o único que dá pra passar, né? Do mês. Até chegar até ali. Eu tenho racha com o cara, eu tô ajudando o cara. O cara, velho. Olha, você vê a humildade do troco. Que pesado. Não, você tá no racha comigo, mas se eu não me ajudar, eu vou ficar pra trás, que eu não... Tô iniciante aqui, cara. Eu vou passar longe desses gatos, eu me amareço a caminhando. Eu sei que é velho no Roblox. O Bogo tá mandando seguir a escada, velho. Eu vou seguir, que eu não sou o atalho. Ih, acho que eu vou ganhar, hein? Pula, pula. Acho que eu vou ganhar do CBX Report, hein? Pula, pula. O CBX Report é o processo de Bogo. Bora que o canal CBX é o mais insano. Qualquer jogo, tá no Roblox. Tá, o laser eu passei de primeira, cara. Você agarrou no laser? Pera, eu tô achadando. Você passou de boa no laser, eu passei de primeira, cara. Eu passei, pula, de primeira, certo? Sei, sei, Deus tá vendo. Confia que eu não fiquei ganhado umas 15 vezes aí. Nossa, que lugar difícil aqui. Do outro lado tem como... Nossa, que lugar difícil. Pula, vou andar de trem. Tô andando de trem. Mano, mas que castelo difícil de explorar. Tô andando de trem. Tô andando de trem? Ah, mas lá tinha uma tropa. Adquirindo o recurso. Mas já tá calmo. Olha, só não lembrava. Nossa, tem que pular. Pular aqui. Meu Deus do seu perigo. Adquirindo o recurso. Malote, uma tropa. Do nada, puxa uma smr. Se liga no smr do pai, tropa. Do nada. Valeu, galera. Até fazendo o smr rapido pelo lugar do irmão. Vem, galerinha. Beleza. Olha, o trem me deu uma farola, velho. Sai, gato feio do caramba. Você vive miando. Pai do meu... Não é um gato, não. É alienígena, velho. É alienígena que é alienígena, cara. É gato alienígena. Gatismo. Ah, não, não, não. Ah, querendo aquele, velho. Ah, seus bando interesseiros. Só que eu me deixando nesse. Só que eu me deixando que vocês querem. Quero andar de trem, velho. Quero muito andar de trem. Nossa, eu morrer aqui é prejuízo. Pra caramba daqui. Eu tô longe. Eu tô no... Eu tô no... E agora? Como é que eu passo pro outro lado aqui? Tem como, não? Eu tô no catavento. Não, tem que esperar chegar no final. Eu tô no catavento. Eu tô no catavento. Oxe, eu tô no final. Como é que eu passo aqui? Eu não entendi. Pulei pra... Olha, se eu precisar, eu ganhei. Ganhei se eu achar já, praticamente. Eu tô no final. Então, agora eu vou jogar só pra ter uma aventura mesmo. Será que... Será que eu cair aqui? Ah, não, não, não. Não, calma. Eu tô no final, não. Você desceu num lugar que tem uma escada gigante? Cheio de árvores russas? Oi? Ô, Cbx. Tá no final, não, Cbx. Ave Maria, Cbx, 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 Cbx. Você tá onde, cara? Mano, eu não sei como é que eu passo aqui. Eu não sei como é que eu passo daqui, ó. Cbx. Ah. Eu não sei como é que eu passo daqui, ó. Eu não sei como é que eu passo daqui, ó. Qual voz? Qual voz? Qual voz? Aquela voz, ó, meu. Do, 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 do bicho lá fake, tipo, meu. Cê aí, cê aí, o fantasma. Não. Vou botar de novo, boy. E do nada apareceu um bicho no meu pé aqui, velho. Um rato, assim, ó. Sustando o canal, eu pulei da flama, velho. Não. É, tá calma não, da cadeira. Tá ligado, tu... Não sei como é que apareceu no meu pé, não. Aí, tá ligado daquela voz estranha. Sei, sei. Dos fantasma. Apareceu. Aí, do nada, aparece um rato no meu pé, alguma coisa. Caralho, velho. Abaixei o volume aqui na hora. Onde que é o final dessa aventura? Tô bem. Não, não. Sabe essas aves roxas aqui? Ah, não. Se eu ver se não vai agredar se eu ver se... Eu morri. Sem checkpoint. E voltei... E... Então, mas tem checkpoint. Eu preciso no checkpoint. Eu morri uma vez. Vui pro checkpoint. Eu morri de novo. Vim, voltei pra... Voltei pra longe. Você aqui. Vão comigo aqui. É eu. O que que nós faz agora? Eu morri, velho. Ali. Então, mas o que que nós faz agora? Eu vou vir pra cá, ó. Eu vou vir pra cá. Ah, não. Eu vou vir, não. Posso seguir. Eu tô com a tocha até agora. Chegou um rato no meu pé, velho. Na moral, é o susto do caramba. O bicho é insano pra subir esse cara também. Caiu o trem. Mano, que insano. Ah, eu não vou ter que andar isso tudo aqui não, né? Pelo amor de Deus. Alô. 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 O que que é longe? Será que é isso? Mas eu achei que é, né? Não tem mais pra lá. E o que é lindo? Olha aí. Vamos lá. É muito lindo 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 Aí tem fantástico É, deixa eu te choro no cartão Eu também Eu também Eu também dei a perna 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 Quem era pra estar chorando era eu Quem competente do meu trem Me deixa aqui sozinho É suave, tu vê que é de verdade Nas horas que eu preciso Eu vou te esperar Olha o Rian lá O Rian vem lá devagarzinho Tu vê que é de verdade Na hora que eu preciso Olha o Rian só no sapatinho Esse trem vagabundo aí Que tá pisando aí O trem não quiser você não Aonde tem fantástico? Tá no meio Tem Sabe o que? É a mãe da escada O primeiro que aparece ali é meu O primeiro que aparece ali é meu É aquele dele mesmo Tá vendo aqui agora Ah, não vai dar tempo Vai dar sim Vai dar sim Pô, tchau CVX É nóis Pai tá no catamento Eu consegui isso É, pode subir em cima Tá aqui Tem que subir? É, pô Eu já tô aqui em cima já É, CVX É, CVX Tá me travando aqui CVX CVX Eu vou cair CVX Tá me travando aqui CVX Opa aí CVX Cair todo por causa do CVX Me travando Caramba, eu tô Não consegui subir não, cara Agora Ai, tem que ficar me travando Pra cair Vai subir, vai subir Agora a gente então Ah, vergonha de si Ah não, me trava não Não, não Não, não Espera subir, pô Me trava Espera subir Não, agora foi Agora foi Ô, esse negócio é gigante, cara Ué, que medo Nossa, que altura Nossa, quase que eu caí, viu É Quase que eu caí, cara É Eu vou subir aqui Eu vou subir não, vai Tu vai cair Tu vai cair, pronto, caiu Nossa, mano, isso é muito alto Aí o final da aventura? Hum, não é o final não Eu só pensava que era o final Mas tem um buraco Pula aí no meio de casa, velho Pula aí, pô Nossa Nossa, big tower Nossa, que buracão Meu deus Tô, meu Tô, meu Tô, meu Tô, meu Tô, meu Tô, meu Tem vozes aqui, velho É Apareceu um rato Apareceu um rato No meu pé bem nessa hora aí Cadê você, velho Cadê você Queimado Faz a melhor Oitava amarrado Tá arrepreendido Deu, vai ter Eu soube de outro Viu, velho Tá funcionando, velho Mano, esse bagulho aqui Eu vou até lá Falei 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 Viu Fin o plano do lado de trás lá só plano da sala, não sei pra beleza tem chance de morrer aqui não? a gente tá no precipício meu amigo é eu peguei aquele já ah! num só que tem ah some a luz a luz sonha a porta já abriu pra mim a porta já abriu pra mim a porta abraça é mesmo agora tô metendo no pão esse castelo é muito bizarro cara meu deus pegar meu checkpinder pra mim ia ficar fechado ainda na moda podia abrir pra nós dois deixa a porta do lado de ai 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 abriu agora ai deixa ele vai vai aqui pro o 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 que não mas gelerapia Da minha mansão desistiu, agora da gente branca eu sou rebelde, eu não sei o que E que a gente mata a gente, cara? Mas, geral eu sou um brazão, mas deixo só as minas E eu faço ela, paga toda, é casulinha Eu sou bem feliz Aquele velho Aquele velho Bora, bora, bora Aonde vai agora, aonde vai agora? Isso é esse bebê Eu descobri que uma flor mata, peneca Mas, era enorme, cara Isso que mata? Mata Isso tem um sofá Tô querendo Mas é soldadinho e eu já pedi um bebê Eu quero a flor Eu quero a flor Morrer de novo? Eu nem gostei O gráfico dessas árvores aqui ficou bom, ficou da hora Gostei Gostei Eu sou bem flex Foi fácil eu vou fazer esse gasto aqui Olha o cantinho da flor Olha o cantinho da flor O meu cantinho da flor O meu cantinho da flor Ai, eu não toca Ai, eu não toca Ai, eu não toca Difícil mesmo, foi só colocar Esse bagulho pra dar dano na pessoa Tem fantasma aqui, velho, então eu tô ouvindo vozes, tá ligado? Que bizarro isso Eu já baixei o meu volume todo Quero ver isso mais não Quase que eu enfarto aqui Mas o pessoal vai ouvir? Deu do seu... Não Eu não ouvindo comigo já tá bom Esse aqui sussurro bizarro, tá ligado? Vai dar um pouco pra ouvir isso Olha lá só, ataro Tô chegando no final Nem pra esperar né, balas amizades Não era uma disputa Não era uma disputa Não era uma disputa mais não Não pisou nesse bagulho preto, não, ele afunda Mas era amor feliz Era amor feliz Era amor feliz, eles igual as amizades Vacilou, afunda É fácil A gente espera, eles saem na frente Não sei Pega Do carro Da minha mãe escondido Sua HB20 branca Eu sou rebelde Ando sem ser Geral que eu ando junto Mas deixo só as minhas E eu faço pra elas pagar toda a gasolina Eu sou BFLEX Eu sou BFLEX Aquilo é velho Só que eu usei f***** Eu usei f***** me 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 Pegando o carro Da minha mãe escondido Sua HB20 branca Eu sou rebelde Eu não sei isso Geral que eu ando junto Tem uma roupa aqui Que fui A chave a florence A chave a flore E eu usei f******* me Parece que estou botar um guardo para dar nele Parcialando para dar dano na pessoa Eu morri nesse lugar que você morreu Eu morri E aí F*** a libera, f*** a use a f***ing map I wanna f***, I wanna f*** a map Oofa me up O cara foi um parkour na água, que nem dá dano. Ah, eu vou na dano, deixa eu pegar. Essa água aí não dá dano não. Não dá dano. Para isso eu vou colocar. Olha só com preguiça, é tudo baiano. Tem uma bike com uma chave. Ah, tem uma porta ali. Todo mundo passando pela água como se fosse nada. Abre aqui o poratão. É, mas a água faz mal. Não deu o que era para fazer não. Eu morri lá na água. Por que você não morreu na água e eu morri? Porque tu atara, a água não corre tu não. Olha, eu morri de novo. Tu é baiano. Tu é baiano. Só quer saber dormir, querendo saber tomar banho. Ah não, tu só quer saber do pão de queijo. Tu é mineiro. E o pão de queijo? Balsa. Um trem desse ai. Nem gosto de pão de queijo. Oxe, um trem desse. O queijo. Tá, agora é um trem. Por aqui. Se passa uma porta de frente ou como é? Quebrou o que? O chão. Tá. Peguei uma chave. E agora? Ah não, véi. Ah não. Não. Que coisa correu? Pula indiote. Caramba, mano, esse castelo é enorme, cara. Quem diria? E aí, de novo, né? Ai, caramba. Caiu, bicho, atalho. Ai, não lembrei, não lembrei. Sua gaba é venti branco, eu sou rebelde, amém, sim. No outro geral que eu não faço, mas deixe eu sair, muito leve. Eu faço ela, eu acho que a canta que eu subi. Eu subi em flash. Aqui eu lembrei, aqui eu me lembrei, ó. Daaauu, não vai subir. Ah não vai subir, ela vai conseguir, mas eu uso. Ainda que eu já te subi nada que eu já subi. Se eu não encerrasse a live, a gravação não ia gritar tanto tempo. Já deve ter uns 35 minutos depois. 35 para 40. Ah, lógico, a tropa vai estar calmo. Andando de elevador, filho. Caso o áudio do Du Du fosse ligado. Elevador está flutuando. 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 Nossa, eu caí no limbo. Depois que eu passei de todos esses obstáculos. Elevador está flutuando. Ah, mentira. Elevador está flutuando. Meu Deus. Meu Deus. Elevador está flutuando. Elevador está flutuando. Eleveu uma barata no brechão. Elevador vai ter que chamar o Ivan. Ainda não Uma da casa ou de luz? Não pode ser visitado Aqui tem o brechado na mão No meio da minha vida Tem um cachalho Vou abrir Não é um cachalho É pela câmera O jogo totalmente achando que ia bolar o meu sistema Mas eu que to bolando o sistema do jogo, to nadando pela água como se não avessando Ah não, eu voltei Cara, isso não acaba nunca não, tá ligado? Não, eu voltei, eu dei um loop Isso não acaba nunca Sério que é tão grande assim esgastei Eu voltei Atrapa Atrapa Ah, vai, voltei Ah, eu vou apagar essa gravação Você voltou aonde? Nesse grenade? Não, tá ligado aquele bagulho que gira Aqui embaixo nesse grenade Não, tá ligado aquele bagulho que gira Não tem medo, viu? Não, tá ligado Não, tá ligado Sabe o seguinte que eu posso falar? Não Não, tá ligado Não, tá ligado Não, tá ligado Meu Deus Vamos tomar cuidado, família. Vamos devagar. Não sei como é que é aqui. Tá, vamos devagar. E essa caveira aqui faz alguma coisa? É, faz. Crem dos, pai. Eita, parece que não tá tão longe do final, não. Tem como passar até. Tá, essa escada é segura. Tá, tem um chico contiguinho, beleza. Essa espada aqui. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto